Vai Lincoln! 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 Vai sair tudo no vídeo Sai da frente o órbita Órbita, sai da frente Vai Lincoln! Vai Lincoln! Vai Lincoln! Vai Lincoln! Uhul! Uhul! Cinco ae, o Lincoln Orgulho! 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 É o judeiro O judeiro O judeiro O judeiro O judeiro O judeiro E o professor reclamando coelhos Vai Lincoln! Vai Lincoln! Vai Vermelho! Uhul! Vai Lincoln! Vai Lincoln! Vai Lincoln! Vai vencer! Claro que ele tem que vencer! Amor! Ah, desculpa! Dez minutos! Nove minutos! Desculpa! Vai! Jeleiro! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Lincoln! Eu acredito, só que não. Vai, vermelho! Vai, Lincoln! Nossa, mano, eu tô... Eu sei que ele faz assim, né? É, tipo... Vai, Lincoln! Vem, ele vai tomar a grinha, né? Que bonitinho. Ah, tem que tomar mesmo. Aquela voadora que ele deu. Não, a voadora... Não, o Lincoln é top, meu. Não, o Lincoln é o Lincoln. Lembra que não é o Lincoln? A criança tá chorando, olha a criança. Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Isso foi tão forte. Vai, Lincoln! vai Lincoln vai Lincoln vai Lincoln vai Lincoln Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! Vai, Lincoln! É, vai, Lincoln! Nossa, eu acho que não faz nada. Vai, Lincoln! 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 Só tem gente gritando. Só tem gente gritando. Tudo bem, é suave. Lincoln! Eu acredito! Não, perco! Vai, Lincoln! Uh, Lincoln ganhou! Que merda, eu não fiz isso.